Opa e aí gossos tudo bem? Aqui quem fala é o Sky e eu trago aqui pra vocês novamente essa série baseada no anime Nanatsu no Taizai Não esqueça de deixar o like se você gostar desse vídeo e também lembrar pra vocês que hoje às 6 da tarde vai estar saindo Tokyo GO como sempre E às 8 horas tem um vídeo bônus, beleza? Não se esqueça de se inscrever no meu segundo canal que está aí na descrição o link que é pra quem gosta de vlogs e outros tipos de vídeos de anime e variações totalmente diferentes que não sejam jogos, beleza? Ai que canseira, quantas e quantas viagens não fizemos Eu acho que só preciso de mais algumas algumas viagens É, mas não, na verdade eu tenho que sossegar um pouco e abrir meu bar Será que já está aberto, já está acontecendo Festa Ah, mas eu preciso saber onde se meteu o pessoal também Mas eu estou sozinho com a Elisabeth Hehehehehe Hum Hum, o Hulk saiu Hum, com o Ban Bom, foram ver o que dei na cidade Eu não gosto muito de ficar saindo Eu preciso ficar dentro do meu bar E apenas Hum, vendendo as coisas Deixa eu ver como é que está aqui Porque eu acabei deixando a Elisabeth sozinha Hum Eu não vi quantas pessoas tinha, mas já está fazendo Uh, está fazendo loucura aqui mesmo Uhul Olha a Elisabeth Hum, olha a Elisabeth Eu decidi dar uma festa para comemorar a abertura do chapéu de porco de novo É Hum, o chapéu do javali está a 300 por hora Hum, sim Hum Espera que os outros não estão aqui É, eles não voltaram ainda Mas, viu que essa mocinha desce daí para morrer Ih, já não está Ela está bêbada É, acho que já está fora da decisão Mas o problema é que Tem mais dinheiro para nós Hum Sim E eu precisava preparar um prato novo Só que eu preciso Você não Elisabeth Hum, eu preciso pensar Qual que vai ser esse meu prato novo Aqui, ó Meliodas, pega um pouquinho, vai Não, não quero Eu quero pensar no prato novo Que eu posso estar fazendo E você pode experimentar para mim, Elisabeth Você cozinha muito mal, Meliodas Não, eu não cozinho muito mal, não Sim, Meliodas Você cozinha muito mal Hum Que droga Não, vocês estão brincando comigo Ó, eu vou preparar algum prato de comida Muito bom aqui Que vocês vão se surpreender É, ó Eu tenho a minha foição aqui Que eu posso comer Tá bom, faz o seu prato Mas se estiver ruim, eu vou falar aqui também Mas tem um machado Ah, mas isso vai estar ótimo Vou guardar esse copinho aqui Ó, vou pegar esse frango Que está aqui fora da geladeira já há uma semana Eu acho que ele vai dar um tempero muito bom O que você acha? Eu deixei ele aqui fora Preparado para isso Acho que está estragado Não, não está estragado não Posso pegar aqui Um estomate Hum O que é isso aqui? Não sei, eu vou pôr isso aqui também Não sei o que é isso aqui O que é isso aqui? Ah, essa aqui é a minha carne de fumada Isso é ali Agora eu preparo aqui Deixa eu atacar aqui na água E, opa, caiu no chão Mas desde os 3 segundos Pronto Ok, Elizabeth É desde os 3 segundos Pronto O franguinho Eu não sei como vai se chamar Mas come Tá Ó, eu acho que ele vai estar bom Se tiver ruim, eu vou tomar Não, não, ele deve estar muito bom Tá bom? Você acha que eu posso vender? Não está muito bom Mas dá para vender? Não Não? Não, não dá para vender O que faltou nele? Hum, acho que faltou sal Outra vez eu vou precisar pegar Acho que uma galinha na hora, né? É melhor Hum Hum Então está bom Ah, mas eu achei que esse prazer dá certo Eu acordei inspirado hoje Ah Hum Mas não me deu certo não Está bem ruim Hum Então O que você acha de me dar um beijo? Porque não está sozinho Ah, tem um monte de gente ali Mas eles são tudo bem Ah, meu Deus Meliodas O que eu ganho se te dar um beijo? Tu vai parar de cozinhar? Não, 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 não Cozinhar é a alma do meu negócio Eu que Tá, não é eu que faço todos os pratos Mas Às vezes eu acerto Não Tu nunca acertou Não? Não Não Tem certeza Tem Hum Então 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 eu não vou dizer pra você Aonde eu escondo suas calcinhas Já que você está falando que minha roupa é ruim Minha comida é ruim Tá Eu preciso saber disso Eu preciso das minhas calcinhas Não Eu vou no banheiro Eu vou no banheiro aqui Agora Que? É feio ficar espiando Aqui Não quero minhas calcinhas Nunca Ninguém desconfie Onde eu guardo aqui O que você quer? Minhas calcinhas Você não quer me dar um beijo E está falando que minhas comidas são ruins E não quer me ensinar a cozinhar Não vou te dar Tá bom Eu te dou um beijo Mas você vai ter que me dar minhas calcinhas Mas você vai ter que me ensinar então A experimentar mais perto do meu Até eu acertar Tá bom Só um monte que eu quero fazer Eu acho que hoje eu quero fazer uns cinco diferentes Eu vou Tá, mas tu vai cuidar de mim se eu ficar passando mal? Não, você não vai passar mal não Eu quase vomitei com esse frango que tu me deu É porque ele passou do ponto, entendeu? Não, ele estava cru Não, ele passou do ponto Estava cru Passou de ponto Estava cru O que vai ficar sem calcinha? Eu quero minhas calcinhas Melhor assim Minhas calcinhas Eu estou fazendo comida agora Calma Primeiro Você vira minha cobaia Depois Você vai disso Tá bom Então não vai ganhar Só vejo Mas eu tenho que fazer um negócio primeiro Não, não tenta jogar O meu plano contra mim Já joguei Não mudei não Deixa eu pegar aqui Eu vou pegar esse Será que esse pepino ainda está bom? Ele está meio rosa Eu acho que agora que ele está no ponto, né? Não Ele está estragado Ponto Isso se chama ponto Você não sabe Não, ele está estragado Vou pegar aqui Vou fazer uma torta muito boa É frango É frango? Ah, é frango Eu achei que era torta Eu estou meio seco, sabe? Aí eu ponho um pouquinho desse pepino aqui Lá, 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 lá O que? Ele está bom Você vai ver Você vai ficar muito lindo Vai ficar Eu estou ouvindo você falando Vou colocar um pouco de vinho Para ficar uma coisa mais Eu vi lá no reino Quando eu visitei Mas a diferença é que o cozinheiro sabia cozinhar É frango aqui O que jogou aqui? Joga aqui Não é para colocar a sua mão no meu frango Joga aí Anda Anda ele está apertando Que ele passe do ponto Pronto, obrigado Eu tenho que mergulhar ele aqui Ele já está fora do ponto Aí, agora tem que deixar ele ali esfriando Não está fora do ponto, não Frango frio Frango frio Frango frio? Falou que ia deixar esfriando Então, para a gente ficar esfriando É um novo prato que eu quero fazer Sobe aqui, Elisabeth Sobe aqui em cima Para você limpar aí, olha Está sujo Lá, 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 lá Meninos O que? Você está volando debaixo da minha sala Não, eu estava vendo você limpar Para ver se você não ia cair Porque está sujo ali, olha Está vendo? Não, está volando debaixo da minha sala Não está sujo É, olha os musiquinhos ainda Ah, mas por que você não limpa? Ah, porque você Eu tenho que segurar a casa e você caia Não, olha para debaixo da minha sala Está bom Eu estou vendo Olha, o mosquito vai fugir Não, não, não Essa cadeira fica me atrapalhando Troca O que? Não tem mosquito aqui É, foi embora Foi embora já Foi tudo embora Olha, o frango está bom Está bom Eu acho que isso aqui está bom Quase lá Faltou tipo 90% para ficar bom Droga Será que eu esqueci de pôr sal? De novo Eu esqueço Mas esse aqui ficou bom Esse daí foi o banco que fez Eu ajudei, está bom? Não, não ajudou Vocês são tudo contra mim Tá, Meliodas Mas e a minha calcinha? Ah, ela está dentro do banheiro No baú da esquerda Aí, não tive que dar o beijo Eu te beijo quando você está dormindo Você não está? O que você falou? Eu estou indo dormir Tchau Meliodas Eu estou indo arrumar aqui Negócios Isabel Vai lá Fecha o banho Depois eu te falo Tchau Lalalalá Tchau 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 Tchau